Hey, oi, oxe, égua, vai, vai, vou, 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 vou Vivo o brilho do Marabá, fim do chiquinho do Pará Do espírito, o boi pomba, tão empírico a disparar sem parar Comendo légua, rompendo a terra, sem trégua Cabra não arrega, não enverga, ninguém mais me pega Égua, fruto do mote, do norte, menino forte da terra Engalope, corre, sacode, eu fiz o desporte Não emperra levar as pernas, as puserem corridas eternas Nas veias fraternas me trouxeram as vias externas Voando como Robinson Caetano, próximo do plano Derrubando o tópico humano, sólido e soberano Adentrando os polos urbanos, solos meridianos Tirando dos poros o canto pódio aos 13 anos Campeão nacional, glória, profissional, trajetória Fora do normal, de forma excepcional da Amazônia O oxigênio, ótimo empenho, dobro que tenho na história Obtenho, sustento a prova final, uau Dona Cláudia, minha morada, Suzete, fala por mim As amadas de corpo e alma, traga as palmas, enfim Grato por cada ata doado, rival do Martins De baixo pro alto, rasgando asfalto em pequim Ninguém me para, cortando o vento e os quatro cantos Pela conquista de novos sonhos Correndo ao infinito, para além do sol eu vou Já disse que ninguém me para, cortando o vento e os quatro cantos Pela conquista de novos sonhos Correndo ao infinito, para além do sol eu vou Mexo com sangue e suor no rimeixo Do carimbó sem desleixo, dou meu melhor no desfecho Vou dando nó, atleta veloz Ficado na voz, o susto ao voz Cisata, os dois, eixo os pringos em maus lençóis Ói, arrega-los, ói, já perdeu Galego não deu, meu segredo, ói, não entendeu O arrego comeu, cedeu o impossível No encaixo do imprevisível, botei abaixo Do nível, o faixo do invencível Valeu, o ouro, o tesouro, o hino e estouro Ouvindo a voz do povo em couro Amor duradouro, muita emoção, me choro Decoro, vejo o criador, o superação Fôlego novo, me levou ao topo, aos poucos Faço a sintesi e busco outros recordes Treino com mais ênfase, levo público ao êxtase Respiro, me inspiro, sigo, me firme, transpiro Sou como o tiro contínuo, levo ao delírio Os meninos estão Quebro fronteiras, barreiras, levo a igualdade A beira da liberdade à porteira A diversidade é poeira Tudo que apele, repele o primeiro e o derradeira Alain Fonteles, Norte, Nordeste, sou brasileiro Ninguém me para, cortando o vento e os quatro cantos Pela conquista de novos sonhos Correndo ao infinito, para além do sol eu vou Já disse que ninguém me para, cortando o vento e os quatro cantos Pela conquista de novos sonhos Correndo ao infinito, para além do sol eu vou Já disse que ninguém me para, cortando o vento e os quatro cantos Pela conquista de novos sonhos Correndo ao infinito, para além do sol eu vou Eu disse quem eu sou